Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu plantei aqui nos canos de artesanato verde. As verdineiras de artesanato verde são feitas de cano de PVC e é um trabalho artesanal e de muita qualidade. São muito versáteis, servem para qualquer casa, apartamento. Você pode plantar a sua horta vertical em qualquer espaço sem deixar a beleza de lado. Com suas cores bonitas e essas mãos francesas muito charmosas, deixa qualquer ambiente mais bonito. E olha só como combinou aqui em casa. Então, para mostrar aqui os detalhes do cano, ele é pintado, está vendo? É um cano de 100, então ele tem espaço para plantar tempero, para plantar algumas hortaliças, né? Por exemplo, alface, algumas verduras, aí dá para plantar pelo espaço que ele tem aqui. Ele é tampado, olha, ambos as laterais e tem esse vão onde a gente vai colocar a terra. Aqui no fundo, você vê que a drenagem não tem aqueles buraquinhos, então não vai ficar pingando quando você colocar a água aqui no tubo. Porque ele vai usar um outro sistema de drenagem, em que vai drenar a água aqui para a lateral do tubo. E mesmo que a água se acumule nessa lateral, não tem como ser um criatório de mosquito, porque o mosquito não tem como chegar. Veja como o espaço aqui é bem estreito e é por onde a água vai evaporar. Bora plantar! Eu protegi aqui o cano com esse paninho aqui, para não ficar batendo aqui na minha mesa de madeira, para não ficar estragando aqui a pintura. Não vai precisar de camada de drenagem aqui no fundo, então vai poder aproveitar todo o espaço aqui para crescer a raiz da planta. Seguindo a recomendação do fabricante, nós vamos colocar esse papel filme aqui. Isso é para evitar que o cano se suje com a terra que a gente vai usar, mas depois não precisa limpar. Agora eu vou cortar aqui, para plantar aqui no meio, né? Normalmente cheia de terra. Na mistura da terra, eu usei a terra que eu uso para horta, que eu uso para plantas ornamentais, que é aquela básica mistura de terra com esterco. Geralmente se usa duas partes de terra para uma de esterco, mas eu ponho geralmente um pouco mais de esterco, porque a minha terra é aquela terra do quintal, não é a terra vegetal, é a terra vermelha mesmo do quintal. Então eu ponho cerca de 60% de terra e 40% de esterco. Às vezes chego até a meia, meia, dependendo do que eu for plantar. Mas como eu vou plantar flores aqui hoje, então eu coloquei mais ou menos isso, 60% de terra para 40% de esterco. E para evitar a compactação, eu coloquei aqui a vermiculita. A vermiculita é um mineral, um pó de mineral que vai ajudar a ir a tanta drenagem e vai ajudar a não compactar. E ela não é tão pesada como a areia, eu adoro usar a vermiculita. Geralmente eu uso uma pá dessa aqui, cheia de vermiculita, para dois litros dessa mistura. Para colocar os canos vai ser aqui, já está até mais ou menos aqui, para ter uma ideia à mão francesa. Então, como é aqui do lado da minha cozinha, ainda fiquei pensando, poderia plantar alface, poderia plantar temperos, porque ele está ali do lado. Mas eu já tenho muito tempero ali na horta, já tenho minhas coisinhas aqui na minha hortinha, no chão mesmo. Então, eu criei uma coisa que eu acordasse, que é o primeiro lugar que eu põe para a cozinha e já saio aqui na horta. Um lugar que eu visse uma coisa alegre, uma coisa bonita e que fosse alegrar o meu dia. Olha só, são cravos e cristo de galo. São flores lindas e que com certeza vai dar um tchan nesses canos que já são maravilhosos por si só. Toda vez que a gente compra uma planta na florectura, é bom você tirar... Ela é da terra onde foi plantada e geralmente essa terra não é uma terra muito boa, não é uma terra muito fértil para ela. Você mantém o torrão para as raízes não sofrerem, mas eu gosto de tirar a maioria da terra para pôr aqui. Agora a terra que eu fiz, ela é muito mais fértil, sabe? Olha a importância. A importância de colocar o plástico filme, olha. A terra, olha, não chegou a sujar o cano e nem entrar aqui nos vãozinhos. Está plantado, agora o que eu vou fazer? Vou tirar o plástico aqui, olha. Só cortar aqui na beiradinha. E pronto. E agora já está na hora de colocar no suporte ali. É só marcar mesmo, furar a parede e já vem esse suporte lindo. É como a mão francesa toda trabalhada, né? Muito charmosa. Então, agora é só instalar ali na parede. Vamos começar. Tchau. 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 Viram só como é fácil montar as jardineiras e como ficou bonito? Se você quiser saber mais detalhes e conhecer os outros tipos de jardineira, é só entrar lá no Instagram, arroba artesanato verde, que tem todos os modelos e é só entrar em contato lá. Um beijo para todos e até a próxima.